Eu acho que essa cozinha com cara de fazenda vai ser a nova cozinha preferida aqui do canal. Vou mostrar pra vocês a obra em andamento. Desde o comecinho, como que ela era antigamente, até agora, ó. Nesse momento aqui que a gente tá montando a marcenaria. Olha só, os armários ali embaixo, tá vendo? Nesse tom de azul. E olha essa parede de pedras, gente. Tá um sonho. Vou começar esse vídeo fazendo um tour pela cozinha, mas não assim, com a obra quase pronta. Eu quero mostrar pra vocês como era essa cozinha original. A gente não tá mudando só os acabamentos. A gente mudou bastante todo o layout. Os equipamentos, como geladeira, cooktop, as cubas, também. A gente mudou completamente. Tudo. O vídeo é da cozinha, mas começa aqui na sala, porque essa parede toda vai ser retirada. A gente vai integrar essa cozinha gigantesca lá com a sala. Vão ter só algumas portas de correr aqui, pra se quiser fechar, tem também essa possibilidade. Essa é a nova visão, então, de quem tá aqui na sala, olhando pra cozinha. Olha só como ficou tudo integrado. Ela acaba parecendo maior ainda, né? Porque o seu olhar não para aqui, naquela parede. Continua aqui com a sala. Aqui vai ganhar uma mesa de jantar linda por aqui. Olha que maravilhosa que tá ficando essa cozinha. Essa janela tá mais ou menos na mesma posição da original, mas a gente acabou trocando. Essa janela é nova, assim como aquela outra janela também. Olha só, agora sim. Que maravilhosa que tá essa parede. Não, obrigada. Tudo bem, tô segurando aqui. Vou mostrar só um pedacinho aqui, ó. Ó, esse ponto já é o ponto da arandela, gente. Gente, olha que lindo que ficou isso. Não tá? Maravilhoso. E essa lona tá aqui exatamente porque a gente liberou o forro sem tabica, tá vendo? O forro encostou ali em cima, olha. Direto na pedra. E pra não sujar essa pedra, que sim, ela é bem porosa, a gente colocou a lona pra proteger. Eu vou levar a maior bronca dos meninos, mas eu precisava tirar esse plástico, essa proteção pra mostrar esse paredão de pedras pra vocês. Gente, não tá coisa mais linda? Tô apaixonada. Esse paredão todo aqui, ó, que vai ser revestido com essa pedra maravilhosa e vai continuar nessa parede ao redor da janela que a gente vai criar por aqui. E a gente deixou com essa lona, né, a pedra super bem protegida porque ela é super porosa. Então a gente não quer que ela suje por enquanto. Aqui, durante a obra, imagina entregar já a cozinha nova toda suja pro cliente com as pedras manchadas. Não ia fazer sentido, né? Vocês devem estar se perguntando, então, qual o sentido de colocar uma pedra dessa, ela se chama pedra madeira, tá? Numa cozinha, onde sim temos gordura no ar. E essa pedra super porosa pode absorver tudo isso e deixar ali aquela parede linda toda manchada. Calma. A gente vai passar uma resina. É uma resina incolor, sem brilho. Você quase não percebe. Aliás, você não percebe, tá? Que a pedra tá impermeabilizada. Você consegue, inclusive, passar um paninho úmido pra limpar alguma gordurinha que tiver por ali. Mas por que a gente não passou ainda? Porque a gente tá em obra. A gente quer lavar essa pedra, tirar essa poeirinha fina, né, da massa. Que a gente tá lixando aqui o forro pra depois aplicar essa resina. E aí sim o cliente pode ficar despreocupado com essa gordura que tiver por aqui. Mas a gente vai ter uma coifa aqui também, super potente, que não vai deixar gordura no ar. Quero falar um pouquinho mais dessas pedras, da instalação delas. São detalhes importantes, tá? Repara que a gente tem aqui, ó, na espessura, na profundidade dela, entre 7 a 8 centímetros. Isso aqui varia, tá? Tem aqui, ó, uma profundidade um pouquinho maior. Depois ela fica menor por aqui. Aí ela cresce. Essa profundidade aqui é muito maior do que essa profundidade aqui, ó, do frontão da minha bancada. Então a gente precisou prever essa profundidade maior pra deixar isso aqui, ó, quase alinhado. A gente não queria que a pedra ficasse avançando por aqui e o frontão lá no fundo. A gente queria, ó, essa sensação do frontão quase alinhado aqui com a pedra. Acho que aqui tá mais claro, ó. Vocês conseguem ver melhor. Tá vendo? Aqui a gente ainda vai passar a massa pra deixar isso fechadinho. Mas era essa a sensação que a gente queria. Repara que ela avança um pouquinho, né? Olhando de lado assim, ó, vocês conseguem ver que a gente tem um dentinho, né? Mais profundo do que o frontão. Mas não chega a ser aqueles 8 centímetros com o frontão lá no fundo. Isso aqui, ó, tá quase nivelado. Então essa profundidade maior aqui em cima, a gente precisou prever antes. São detalhes mais técnicos, né? Quando eu falo assim da espessura da pedra, da espessura do frontão que a gente tem aqui, esse backsplash da bancada. Eu não sei se vocês acham isso um detalhamento chato. Me conta nos comentários. Quero saber. Ou se vocês gostam quando eu mostro, assim, esses detalhes dos detalhes das medidas de projeto. Eu sei que os profissionais da área gostam. Aliás, eu acho que gostam. Me conta. Se você é só curioso também, se você gosta de saber. Essas medidas finas que fazem a maior diferença no acabamento final da obra. Sabe que a gente tá usando a pedra assim, olha, nesse sentido. Mas se você quiser usar nesse sentido aqui, olha só, a sua profundidade vai ser maior ainda, tá? Então, você ainda tem que ver a posição da pedra que você quer usar. Viu? Como são muitos detalhes. E esse fiozinho aqui, ó, pra quem ficou se perguntando, é o nosso rabicho de elétrica que a gente já deixou aqui pra alimentar a fitinha de LED que a gente vai ter embaixo dessa prateleira. Ó, ali em cima a gente ainda tá com o gabarito. Tá vendo? A gente deixou encaixado ali um pedacinho de madeira exatamente na espessura da prateleira que vai entrar. Isso daqui vai sair, tá? A gente deixou só pra servir de referência pros meninos quando eles estavam instalando as pedras. A gente não precisou cortar depois da parede pronta. A gente já deixou um pedacinho de madeira ali pra facilitar a vida de todo mundo. Se você quiser ter retrabalho, se você quiser atrasar a sua obra, não faça assim, tá? Usando o gabarito. Você tem as medidas do projeto, né? Por que não fazer assim, gente? Tem quem prefira fazer a parede toda de pedras e depois passar uma serra de corte por ali. Garanto que vai dar muito mais trabalho, mas é uma escolha sua. Essa cozinha é muito gigantesca, né? Olha isso, gente. Mas ela é mal aproveitada. A gente tem uma área imensa aqui, olha, de circulação. Acaba que não fica uma cozinha funcional. Quando a gente tem aquele circuito, né, dentro da cozinha, fogão, cuba, geladeira, de uma maneira bem organizada, é uma cozinha prática. Então, esse triângulo aqui, principal, acaba sendo mais usado. Esse outro canto aqui da cozinha, olha, fica perdido, literalmente. Ai, Paty, mas poderia colocar uma mesinha de almoço, né? Tinha, gente, uma mesinha pequena de almoço por aqui. Mas olha como fica longe e isolado do resto da cozinha. Pra mim, essas mesinhas de almoço precisam estar dentro da cozinha, né? Aqui, ó, perto da lareira, né? Da fogueira. Perto do fogão. Antigamente, a gente se reunia ao redor de uma fogueira. Hoje em dia, a gente se reúne ao redor de um fogão. Ou de um cooktop. E foi exatamente essa ideia que a gente trouxe aqui pra cozinha, pensando nessa ilha bem centralizada. Pro cooktop ser o centro das atenções e todo mundo se reunir ao redor dele. Olha só, gente, como a ilha ficou completamente centralizada. Ela é, literalmente, o centro das atenções. Esse branco aqui tá sem acalamento ainda, tá bom? Essa ilha vai ser assim, ó, nesse tom de azul, como tá esse gabinete aqui embaixo. E o cooktop, então, vai ficar bem aqui, olha. Bem no centro dessa ilha. Desse lado, a gente tem banquetas por aqui. É aquela história da gente ficar mesmo ao redor da comida, de quem tá cozinhando. Do calorzinho do cooktop. Sabe que outro dia eu recebi um comentário lá no meu Instagram, falando assim, Pathy, mais uma cozinha azul? E sabe que a gente por aqui não vê como mais uma cozinha azul. A gente vê como uma cozinha azul única. Ela nunca existiu. É uma cozinha que tem um tom de azul parecido com outras cozinhas. Mas tem uma história completamente diferente. Aliás, tem uma versão dessa cozinha com a ilha em madeira. Eu vou deixar as duas imagens. Com a ilha toda azul e com a ilha em madeira. Me fala qual vocês gostam mais. Eu sei que vai ser polêmico. Mas eu vou dizer que a gente vai fechar essa janela. Tem uma vista linda, né? Mas vocês conseguem ver a diferença? Como esse canto da cozinha é mais escuro do que esse canto. A gente recebe muito mais luz natural vindo dessa face. Então a gente vai abrir aqui uma janela maior. E a gente vai fechar ali com uma cristaleira de piso a teto. E aí? Se fosse a cozinha de vocês? Se fosse a sua casa? Você teria coragem de fechar aquela janela? É por isso que eu digo, né? Cada projeto é feito pra uma pessoa. Pra uma família. E aqui fazia mais sentido pra eles criar outras aberturas. Onde a gente tem mais luz durante todo o dia. Do que ter aquela janela que chegava ali na hora do almoço. E já ficava escuro. Fora que ali a gente tinha divisa com o muro do vizinho. E essas outras faces... Eu tô fazendo assim porque ali, aonde tem a sala, tem um janelão maravilhoso com a vista do jardim. Já mostro. A gente tem exatamente a vista interna da casa. A gente não tá enxergando o muro de nenhum vizinho. Nem a casa de nenhum vizinho. A gente enxerga o jardim da própria casa dos dois lados. Essa face é onde a gente recebe mais luminosidade. Por isso que a gente acabou focando, né? A abertura das janelas desse lado. Aqui a gente tem um pilar, tá? Exatamente onde tem essa faixa de pedras. Por isso que a gente não pôde avançar com a janela. E ali, olha... A gente tem mais um janelão, tá vendo? Aqui do lado da sala. Então, essa luz da sala, ela entra aqui na cozinha também. E acaba ficando super iluminada. E a gente vai abrir uma outra janela também, olha... Aqui. Esse quartinho, que hoje é um depósito, tá vendo? Uma dispensa. Gente, não é um quartinho, né? É um quartasso, o tamanho dessa dispensa. Que maravilhosa! A gente vai integrar aqui com a cozinha, criando uma bancada em L. Já explica um pouco mais sobre as bancadas. Queria dizer que a gente vai aproveitar essa luz natural. Que tá vindo dessa mesma face, olha... Daquela janela que eu já tinha mostrado. A gente vai aproveitar pra trazer mais luz aqui pra cozinha também. Só que a gente vai baixar um pouquinho mais ela. Ela vai ficar por aqui, olha. A gente não tem mais aquela parede que dividia a dispensa da cozinha. Lembra que a gente tinha, inclusive, uma porta fechando aqui? Olha como aquela janela nova ali foi estratégica. Pra gente ganhar mais luminosidade pra essa área. Não ficou uma cozinha super clara agora? A gente tem uma outra bancada por ali, tá? Basicamente, a gente vai pegar essa bancada em L que tá aqui e espelhar. A gente vai entender o lado. A gente vai colocar uma super bancada em L por aqui. Onde a gente vai ter uma primeira cuba. E uma outra bancada lá no fundo. Com uma segunda cuba. Bancada que não falta agora nessa cozinha. Além dessa bancada imensa que a gente tem por aqui. Onde a gente imaginou aquele preparo dos alimentos. Pra lavar uns legumes ali na Farm Sink. A gente tem uma outra bancada. Aqui onde era a dispensa. Que a gente imaginou, assim, uma bancada mais de serviço. Sabe aquela hora que você termina de preparar os alimentos? E aí você faz aquela montanha de panelas? No meu caso, eu faço. Uma montanha de panela. Tem gente que cozinha tudo com uma panela só, né? Enfim, meus clientes vão trazer, então, toda essa louça pra esse cantinho. Que tá super integrado. Não é pra ficar escondido. Mas não é aquela cuba ali, olha. É uma segunda cuba. Chique, né? Você ter duas cubas, assim, na cozinha. Achei bem chique. Além dessa bancada gigantesca em L. Daquela bancada menor, onde tá a lava-louça. E da ilha. A gente ainda tem esse nicho aqui. Entre esses armários aqui, essa marcenaria. A gente vai entrar com um grande nicho em pedra por aqui. Vou contar uma coisa pra vocês. Como a gente aqui da Doma prefere trabalhar. Monta a sua marcenaria e depois traz o pessoal da marmoraria pra medir um nicho. Por exemplo, quando tem um nicho, assim, no meio da marcenaria, que precisa ficar exatamente dentro daquelas medidas, eu acho que é o melhor caminho. Aquela história do retrabalho. Isso evita muito retrabalho. Porque por mais que a gente tenha todas as medidas no projeto super bem detalhadas, tanto da marcenaria quanto das pedras, acontece, gente, de uma outra medida sair fora daquilo que foi planejado no papel. O marceneu se empolga lá na marcenaria e faz um fundinho aqui um pouquinho maior e aí o nicho não encaixa. E aí você precisa refazer nicho, precisa refazer móvel. Melhor esperar um pouquinho. Monta tudo que você precisa montar de marcenaria e depois mede o nicho pra entrar ali, ó, com uma luva. Você não vai se arrepender. Pronto, explico já. A bancada em L ficou por aqui com essa Farm Sink linda. Essa daqui é Incórea e a gente usou só a espessura da lâmina, tá vendo? Pra fazer essa bancada. Ela não tem área seca e área molhada. A gente dá aquela leve inclinadinha pra trás pra essa água não ficar escorrendo, né? Aqui, ó, no pé. E aqui eu gosto de deixar uma pingadeira, tá vendo? Se avança um pouquinho pra dentro da cuba pra evitar que essa água escorra aqui pra fora. Isso daqui é lâmina, tá, gente? Gente, ó, tem esses veios. Parece uma pedra natural, mas não é, tá? Isso aqui é lâmina. Vocês sabem o que é uma lâmina? A gente tem usado cada vez mais pra fazer bancadas. É como se fosse um grande porcelanato. Super resistente. Então são minerais ultra compactados que recebem ali uma impressão HD. Com um desenho que você quiser. Aqui, no caso, um desenho marmorizado. Lembra uma pedra natural, né? Como um granito, um mármore ou um limestone, por exemplo. Ele ainda tem um custo um pouco mais elevado. Mas, sinceramente, a gente tem usado cada vez mais. Porque tá valendo a pena. Eu gosto muito de poder oferecer essa opção pro cliente. Pra ele saber que é possível ter um desenho marmorizado que lembra uma pedra natural, mas não precisa ter todos aqueles cuidados que a pedra porosa exige. Repara na altura desses armários. Tem muito armário alto por aqui. Mas a cliente é baixinha. Ela falou, Paty, eu mal alcanço o que tá aqui, ó. Na primeira prateleira do armário alto. E ela acaba não usando muito essa parte de cima. Por isso que ela pediu pra gente criar muito mais armário baixo. Como tem aqui nessa bancada em L. Que a gente vai ter aqui em toda essa bancada. E a dispensa, que seria naquele quartinho. Ela prefere em portas de armários fechada. Que a gente vai colocar só num pedaço alto por aqui, em cima de um nicho. Ela falou que o depósito, que usa menos, pode ficar lá em cima. Mas o dia a dia ela quer bem acessível. Essa nossa cliente, ela é bem baixinha. Ela mesma trouxe essa questão pro briefing do projeto. Ela falou que não queria nada de armário alto. Na verdade, queria um pouco. Mas ela queria que a maior quantidade de armários fossem baixos. Ela falou, não quero ter que ficar pegando escadinha pra subir, pra pegar as coisas do dia a dia. O que a gente usa menos, como coisas de Natal, por exemplo. Não tô falando de árvore de Natal, tá? Mas se bem que esse armário ficou tão grande que até caberia uma árvore de Natal aqui. Bom, mas aquelas bandejas, aquelas travessas que a gente geralmente usa, né? Nessas ocasiões de final de ano. Usa menos. Ela falou que tudo bem deixar guardado lá em cima do armário. Mas repara que aqui, ó, a gente não tem nenhum armário suspenso. A gente realmente focou nos armários baixos. Pra ela ter mais conforto no dia a dia. Sabe que esses nossos clientes já estão com a gente há um tempinho. A gente fez a churrasqueira deles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois dessa cozinha, vocês vão lá assistir. Pra quem for inscrito no canal, já deve ter visto. A gente fez uma reforma bem radical por lá também. Meu cliente, inclusive, tem um perfil no Instagram que ensina a fazer churrasco. Gente, maravilhoso. Strauss na brasa. Vou deixar aqui. Quem não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve também. Mas olha quanto armário alto a gente tem por aqui, tá vendo? E depois da geladeira, que vai ficar bem aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um recorte aqui na base? É onde a gente vai encaixar a geladeira. A gente vai ter mais armário. Depois da torre quente, que vai ficar por aqui. Esses armários são de piso a teto. E vão servir como uma dispensa também. Vou falar agora de um assunto um pouco mais chatinho, mas talvez seja o mais importante desse vídeo. Sobre a infraestrutura da coifa. Isso é super importante você deixar previsto e preparado antes, tá bom? Durante a sua obra, ali no comecinho da obra, passa a elétrica, passa o duto que vai levar aquele ar da coifa pra fora da sua casa. Casa é mais fácil, né? A gente não precisa pedir autorização pro condomínio pra fazer um furo ali na fachada. A gente joga pra lateral que a gente bem quiser. Claro, fugindo de qualquer ponto estrutural. Não pode sair furando viga nem pilar. Mas aqui foi fácil. A gente acabou jogando pra essa lateral aqui. Olha aqui o nosso duto, só esperando a coifa chegar pra ser instalada. Importante lembrar de deixar a máquina de lavar louças sempre que possível mais próxima da cuba. Porque você dá aquela lavadinha no prato, né? Antes de colocar pra máquina trabalhar. Já pensou? Você tem a cuba aqui e a máquina de lavar louças, sei lá, aqui. Aí você fica andando com pratos de lá pra cá pingando. Não, gente. Se possível, deixa assim, ó. Um do ladinho do outro, tá bom? Tava limpando um pouquinho aqui, ó, pra mostrar esse piso pra vocês. A gente tirou a proteção agora só pra montar a marcenaria. Mas a gente já vai recolocar. Isso aqui não é madeira. Isso aqui é porcelanato amadeirado. Isso aqui pra cozinha é muito, muito prático. Recomendo, tá? Tem mais detalhes das pedras por aqui que eu queria comentar. Aqui a gente vai entrar com uma soleira, tá? Pra servir também, ó, pra apoiar uns vazinhos. Sabe que geralmente um padrão, né, de instalação de cachilho, de janela, é por dentro. E a gente coloca uma guarnição aqui, passeando, né, a parede ou revestimento. Aqui nesse projeto a gente preferiu jogar a janela lá pra fora pra ganhar esse peitorio aqui pros vazinhos. E pros temperinhos, enfim. Foi um pedido da nossa cliente. E a gente, então, vai entrar com essa pedra já. Ela já tá pronta, tá? Amanhã já deve ser instalada. E aqui do lado... Hum, isso eu quero mostrar pra vocês. Aqui a gente vai entrar com uma folha de madeira. Vai ficar coisa mais linda. É como se fosse só uma lâmina mesmo de madeira. E ela vai ultrapassar um pouquinho a pedra. Aí, gente, é difícil, né, explicar alguma coisa assim. Fica meio abstrato. Vou deixar pra mostrar esses detalhes finais quando tiver pronta essa cozinha, tá bom? Me pede o vídeo da cozinha pronta, que eu prometo que eu volto aqui. Falta pouco. Daqui, eu acho que umas duas ou três semanas, a gente termina tudo por aqui. Eu virei o visorzinho aqui da câmera pra ver se tava no foco, que tá ficando já sem luz agora, final do dia. E aí eu vi meu cabelo solto, me estranhei. Gente, eu sempre tô com o cabelo preso, meu elástico arrebentou aqui na obra. Me fala se vocês gostaram, assim, do meu cabelo soltinho. Me fala se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal e um beijo, valeu, tchau!